Marcelo Rodrigues nasceu em Pirituba, trabalhou com artes visuais desde os anos 80, com pinturas, extensos e trabalhos com cenografia. Uma vasta formação em desenhos, pintura, artes e fotografia, atualmente transita entre os sets e a sala de color grading. Em ambos os espaços, trabalha na construção e produção da imagem. É idealizador da MiaMovie, que desenvolve projetos de cinema e audiovisual, e da MiaLab, focada em cursos e realização de processos artísticos. Mestre da cor e o melhor professor que eu já tive, no próximo dia 27, Marcelo Rodrigues é o primeiro convidado das lives da Semana do Color Grading. Faça sua inscrição!